Escute, toda palhaçada do diabo contra ti vai cair por terra. Todo diz, toda montagem, toda conversa pra te envergonhar. Toda conversa que foi levantada do Reber Hebrai, Jeremy Nihau e Fante. Toda conversa que foi montada pra lhe trazer constrangimento. O Senhor tá dizendo pra você, te aquieta, porque eu vou colocar as coisas em ordem. Te aquieta, porque eu vou colocar as coisas em ordem. Se fosse por alguém, tu já tinha sumido. Se fosse por alguém, tu já tinha desaparecido. Mas o Senhor tá dizendo pra você, te aquieta, porque eu vou consertar Aquele negócio que se levantou e que não pode estar erguido. Prepare. O Senhor tá dizendo assim, eu sei mexer, eu sei fazer, eu sei... Ei, Deus tá dizendo assim, tu vai sonhar. Tu vai sonhar, porque é o meu querer. E neste sonho, Deus vai te mostrar Como vai quebrar esse laço. O Senhor tá dizendo pra ti, nada está perdido. O Senhor tá dizendo assim, olha, nada está perdido. Sério pra ti, não foi? Estava perdido. Sério pra ti que... Tu ia pra frente. Mas Deus tá dizendo assim pra você. Nada está perdido. Vou eu enxugar teu pranto. Vou eu enxugar tuas lágrimas. Vou eu fazer algo novo na tua vida. Diz o Senhor, te prepara. Deus tá dizendo pra ti, chegou a tua felicidade. A honra é forte, é profeta.